Esse recado vai especialmente, exclusivamente, para você que já estuda Astrologia ou está querendo aprofundar um pouco mais sobre alguns temas de Astrologia que te interessam mais especificamente. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma novidade. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho, temos a ligação harmônica entre Vênus e Saturno, Vênus em câncer, Saturno em peixe. Sempre quando se juntam de forma harmônica, eles sinalizam facilidade para estabilizar afetos e finanças. Vamos lá, as dicas para aproveitar esse ciclo sobre as bênçãos desse ciclo Vênus e Saturno. Por ordem das finanças. Fazer planejamento financeiro de longo prazo, incluindo projeções, olhar para frente, investir no tempo, Saturno, projeções de gastos, projeções de receita, projeção de investimentos, projeção de poupança. Avaliar se o que estamos fazendo, dedicando tempo, energia, esforço, dinheiro, está dando retorno, está compensando, está valendo a pena. Ou só empatando, trocando seis por meia dúzia. Ou pior, pior para ver no Saturno, pondo muito e tirando pouco, pondo muita lenha no fogo para uma fogueira que dá chamas baixas, que não pega. O fogo que não pega. E ainda também, um ciclo muito interessante, que abençoa, busca a fonte de receita garantida, certa, regular, estável. Então, todas essas condutas são abençoadas por essa dupla. Nos afetos, vale a mesma fórmula. Estabilizar a vida amorosa. Dar peso, sustentação, consolidação, segurança, regularidade. Dedicar e investir tempo em quem você gosta. E que constatou, por todos os raciocínios e pesos e medidas, que tem um grande valor para você. Então, preservar o que tem valor para você é a ciência dessa dupla. Não perca tempo com quem não interessa, quem não devolve o afeto. E pior ainda, não negligencia quem vale a pena. Não tem muitos. Para quem gosta de estudar Astrologia, já estuda Astrologia, se interessa em aprofundar os seus conhecimentos em Astrologia, eu vou deixar sempre uma dica do que a pessoa pode estudar melhor em relação a algum ciclo planetário, algum ingresso de planeta e signo, que poderia ser melhor compreendido, melhor estudado, se a pessoa estendesse um pouco os seus conhecimentos nessa área. Tem sempre um curso que eu dou, que está associado a algum tema que eventualmente aparece aqui no céu daquele dia. Então, eu vou deixar essa dica aqui. Para quem gosta de estudar Astrologia, já fica sabendo que tem como aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema que a gente está apresentando para vocês. Aqui nessa semana, nós temos o Vênus e Marte, que foram tocados por Saturno nessa mesma semana. Saturno fez um trígono para Vênus e faz também um cestil para Marte. Então, esse desenho, Vênus, Marte, Saturno, é uma marca, é um dos desenhos que promovem relacionamentos estáveis. Quem tem essa assinatura, essas ligações, Vênus, Marte, Saturno, ou Vênus, Saturno, Vênus, Marte, no mapa natal, já busca naturalmente, já atrai naturalmente, já vive naturalmente relações duradouras. Mas prefere isso, busca isso e encontra. Relações estáveis. Para saber se você tem essa marca e também para saber quais são os outros elementos, ingredientes, componentes que montam o seu destino amoroso, eu preparei para vocês que querem aprofundar esse conhecimento, esse estudo, um curso só sobre isso. O mapa do relacionamento, onde a gente aponta, a gente interpreta todos os agentes, todos os indicadores astrológicos da nossa vida amorosa. São todos esses elementos, esses componentes astrológicos que são indicadores da vida amorosa, que formam um perfil, traços, condutas, escolhas, que acabam por atrair e nos conduzir para um destino amoroso. Venha descobrir quem são as figuras astrológicas que desenham, que traçam a sua vida amorosa, que montam um time que joga, que entra em campo quando o jogo é amoroso. Mapa do relacionamento. Confere aqui na descrição do vídeo como é que você tem mais informações sobre o curso, sobre o programa do curso. Vai te interessar. Tchau. 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 Tchau.